A equipe do Instituto Médico Legal de Apucarana foi acionado nesta tarde de sábado a princípio um achado de cadáver em uma residência, uma casa abandonada aqui na rua Pio 12 na região da Barra Funda. As equipes da Polícia Militar foram acionadas primeiro no local e constataram aí que um homem pendurado em óbito nesta residência. E o cabo Ribas da Polícia Militar quem nos vai trazer mais informações desta ocorrência. Isso é positivo, a gente foi acionado pela Central de Operações e informando onde vizinhos aí juntamente com o andarilho aí que encontrou esse rapaz aí nessa residência abandonada aí aqui na rua Pio 12. E os procedimentos quando a equipe chegou no local? A gente verificou, constatou que realmente o rapaz se enforcou aí já há vários dias aí entre de três a cinco dias aí aproximadamente, já o estado de decomposição. Então, acionamos aí o ML, isolamos o local aí como também a Polícia Civil aí para a futura identificação do mesmo aí. A equipe então chegou aqui no local, vizinhos acabaram relatando que ele também transitava aqui nessa região onde ele foi encontrado morto, né Carlos? Isso, ele transitava, falava muito com os vizinhos, pedia água, comida e o pessoal ajudava ele porque ele era morador de rua até então aí. Mas parece ser identificado, como a Polícia Civil identificou o mesmo aí, esse garoto tem 28 anos parece que é morador da cidade e posteriormente vão fazer contato com os familiares aí. Agora, qual que é o procedimento da Polícia? A Polícia já fez o boletim de ocorrência, né? Acionou os órgãos competentes aí, no caso a ML e a Polícia Civil aí futuramente a Polícia Civil vai fazer contato com os familiares para fazer o enterro do garoto aí. 38!